Fala aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Billy e bem-vindo a esse vídeo. Sim, cara, o do Minecraft original, tá bom? E eu vou fazer o gameplay aqui pra vocês, vou trazer um pouquinho, porque eu jogava esse jogo quando era mais novo, cara, e bateu uma nostalgia. Então, galera, aqui, como eu estava dizendo, bateu uma nostalgia de ver o gameplay. Aqui tá já o meu mundo já aberto. Vou subir aqui pra vocês verem. Eu tô com essa textura aí, porque ela tem menos detalhes, e fica melhor pra enxergar as coisas, entendeu? Porque eu não gosto de muita coisa na tela. Eu vou fazer uma gameplay aqui pra vocês, eu vou trazer no canal. Deixa eu ver se tá gravando. Ah, tá gravando. Eu vou trazer no canal aqui pra vocês. Todos os dias não, mas moderadamente vai ter gameplay aqui. Que, galera, eu realmente gosto. Tem muito preconceito nesse jogo, porque é que ele se tornou muito mais infantil que antes, né? Porque na época que eu jogava, assim, com meus colegas, esse jogo só jogava a gente um pouquinho mais velho. Foram os youtubers que trouxeram essas criançadas pra jogar, que eu não acho errado. O jogo tem que crescer, né? Então, quanto mais público, melhor. Mas na época só tinha gente velho, porque era um jogo difícil de você entender, né? Daí os caras só... quem jogava é mesmo quem tinha a cabeça, sabe? E no celular, cara, é bem diferente, né, cara? De jogar sem o mouse, assim, é de estranhar muito. Primeira coisa que eu vou fazer, galera, eu vou deixar a entrada na minha casa aqui, mais fácil o acesso, né? Eu vou ter que pegar uma parte... deixa eu só gastar essa aqui já de vez. Porque o acesso da minha casa tá muito ruim, cara. Eita, mas quebrou já. O acesso da minha casa tá muito, muito, muito ruim. Daí eu vou fazer um seguinte, cara. Eu vou clicar aqui... Vou fazer aqui umas madeirinhas. Uma madeirinha de boa. E vou fazer uma pá aqui pra mim, de pedra melhor, né? Pera aí. Eu acho que não fiz uma pá, eu fiz um machado. Que viagem é? A textura me confundiu um pouco, é normal. Eu tô acostumando com ela ainda. Mas tá bom, tem dois machados. É esse aqui que é pá, ó. É que a gente tem que ler também, né? Só sair clicando também é burrice. Mas tá. Deixa eu arrumar aqui agora. Galera, eu já vou começar a mostrar aqui o que eu vou fazer futuramente. Pra cá tem a minha mina, como você pode ver aqui, que eu tenho até a... Aqui, a... A fachadinha aqui pra se separar. Pra lá, eu vou aumentar, vou fazer uma casa com madeira, tá legal? Pra ficar bonito, que a madeira é melhor. E aqui, eu vou começar a fazer a minha mina. E a entrada dela é por aqui. Deixa eu te mostrar. Tá vendo, ó? A altura que era aqui, ó. Aí, tá vendo? Eu fiz isso aqui. Agora eu ia até aqui. Por enquanto, é só isso mesmo. Porque aqui eu estou em volta de... Em volta de mim, tem água, né? Daí eu não quero estragar o lugar, né? Daí eu vou fazendo tudo devagarzinho, assim mesmo. Entendeu? Como vocês podem ver, galera, tem aqui... O... O... Ali, logo aqui em cima, que é onde eu coloquei essa pedra aqui. Tem a saída, cara. Daí ali não seria um bom lugar pra construir, entendeu? Vou fechando aqui. Eu teria que chegar mais fundo ainda. Pra poder... Fazer a... Mamina melhor. Então, eu vou começar a quebrar aqui por baixo, beleza? Galera... E aí... Eu quero saber uma coisa, mano. Quem de vocês aí, quando eu era mais novo, assistiu Monark, cara? Cara, eu cheguei a assistir ele quando ele tinha 20 mil inscritos. E depois eu continuei assistindo por um bom tempo, velho. Realmente, eu tô velho. Mas é da hora, cara. Eu nunca tive preconceito com esse jogo, tá ligado? Muita gente tem, cara. Tipo... Ah, jogo de criança, jogo de criança, ah, não sei o quê. Mas o Monarkado não tem noção do que que é isso aqui, mano. Desse jogo aqui, não tem noção do... Da história disso aqui, entendeu? Porque esse aqui foi... Foi uma novidade tão grande na época, velho. Só quem tinha muito acesso com o YouTube. Essas coisas que tinha acesso a esse jogo. Porque... Era muito difícil achar ele, assim. Por conta própria, sabe? Só achou mesmo quem... Teve sorte, assim. Porque quem divulgou foi o YouTube, cara. Mas é verdade, cara. Tipo... Só teve acesso mesmo quem manjava de YouTube, entendeu? E um monte de... Pessoa, assim, que vocês falam, assim. Tipo... Ah, o cara é... Gamer... Não sei o quê das quantas... Pro... Mano, ele já jogou, velho. Não adianta. Ele já jogou. Você tá ligado que ele já jogou. Galera, então chega de enrolação, cara. Eu vou já falar qual que é a missão aqui. Como vocês podem ver, meu personagem já tá com fome, cara. E sendo assim... O beleza, mano. Meu personagem é beleza, entendeu? Que ele é... Sei lá. Sou meio louco com o nome. Daí eu acabei colocando esse mesmo. Então eu vou voltar aqui. Eu sinto fome, cara. Eu preciso de uma fazenda, velho. Eu preciso montar umas plantações aí. Pra eu conseguir fugir dessa fome, entendeu? Porque senão eu vou me ferrar muito. Mas então, vou aqui fazer um... Enxada. Beleza. Tá nóis. Tá chovendo, velho. Enxada não precisa ser de pedra, tá? Galera. Até no jogo, a chuva me persegue, mano. E é o seguinte, então. A minha missão é fazer a fazenda. Mas por enquanto tá chovendo, eu vou mostrando o que eu tô fazendo aqui em casa. E eu tô arrumando aqui, ó. Pra você ver, eu tô aumentando a minha área de trabalho. Entendeu? Eu vou aumentar ela. Eu tenho que fazer mais cercas. E colocar elas aqui. Do jeito que tá essas aqui. Só que mais alta ainda. Entendeu? Fiz 15 cerca. Vamos ver se dá pra fazer aqui, né? Com 15. Eu preciso primeiro fazer aqui embaixo, né? Pra não... Opa. Controlar no celular diferente, galera. Aqui, nessa de baixo. E agora eu vou fazer a parte de cima. Tá vendo, ó? Sobrou até 5. Beleza. Deixa eu ver como ficou. Boa. Agora só falta nivelar aqui, né? Tá feita nessa parte aqui. Ih, aqui tem, ó. Tá vendo essa grama aqui, ó? Tem saída pra lá. Então eu vou ter que fechar tudo. Olha que sorte ali, galera. Tô muito ruim com a mira desse negócio aqui. Mas agora vai... Ô, beleza. Já consegui 3 aqui, ó. Já tá escurecendo. E eu consegui arrumar uma saída aqui, galera. Pra mim, ó. Ó que da hora. Agora tem duas saídas. Tem uma ali. E outra aqui. E agora fica bem melhor agora. E eu vou ter que aumentar aqui também, galera. Por quê? Eu vou tirar essas coisas daqui. Eu vou colocar no canto. Pra melhorar a passagem desse lugar aqui. Galera, eu corto do vídeo essas coisas. Porque senão fica chato, tá? Beleza? Então galera, eu já cheguei a fazer umas coisas aqui diferentes. Eu vou te mostrar aqui. Eu já cheguei a fazer aqui, ó. Um espaço aqui. Que na verdade eu vou fazer eles dar a volta até lá. Eu vou tirar essas cercas de cima aqui. Eu vou colocar tudo aqui assim. E... E aqui vai ficar o buraco da mina. Que eu vou abrir mais pra frente. Daí... Por enquanto vai ficar assim. A próxima missão, galera. Vai ser fazer... A cama... E a fazenda, cara. De ali... Pra eu conseguir comida, né? Porque senão meu personagem vai morrer aqui de fome. Aí é complicado, beleza? Então... Se curtiu, deixa o like aí. Compartilha pra seus amigos e... E o que mais? Se inscreve no canal. É isso mesmo. Esqueci até. Valeu, galera. Falou!